Olá, pessoal! Como vocês estão hoje? Mais um vídeo aqui da Fox e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a importância de você ser polido na hora de você falar inglês. Não estou falando de culturas americanas, nem vou comparar qual que é melhor ou pior, não tem nada a ver. Simplesmente eu quero falar sobre a importância de você ter cuidado ao escolher certas palavras. Principalmente quando você vai usar no imperativo. Por exemplo, no português é muito comum você virar para sua mãe e falar Mãe, pega o papel higiênico para mim! Super comum. Mas no inglês você não pode simplesmente falar pega, porque o imperativo significa comando. E comando você está mandando na pessoa, então imagina se você fala com sua mãe Mãe, get the toilet paper! Ela dá na sua cara, sério, tipo a minha mãe principalmente. Então, já cortou. A melhor forma de você falar é could you please, would you mind? São expressões que a gente usa, principalmente usar os model verbs que vão te ajudar a dar essa noção de polidez na sua linguagem. For example, se você estiver viajando, se você chegar para alguém e falar assim Help me, please! Que é o ajuda, por favor. A pessoa pode até te ajudar, mas ela vai te achar meio mal educado. O ideal é você falar could you help me? Or would you mind helping me? Or do you have some change? Quanto mais você usar essas palavras educadas, mais vai te ajudar na hora de você estar se comunicando melhor. É muito importante ao aprender um novo idioma, você ter noção da cultura que vem com esse idioma. E de como é que ele funciona. Se você chegar no Brasil e pedir um garçom, por gentileza, pegaste, por favor, o cardápio. A pessoa vai rir na sua cara e te achar, tipo, snob. Pegue o cardápio, por favor, tipo, me vê o menu que a gente fala, né? Me vê o cardápio. Mas em inglês isso não funciona, tá bom? Então, ao viajar para países que falam a língua inglesa, ter cuidado com essa escolha de palavras. Ok? Um grande abraço. Muito obrigada por assistir mais um vídeo da Fox. E se você puder curtir, comentar, discutir. Não, gente, não concordo. Já fiz isso, já passei por isso, não foi assim. Vai ser muito construtivo, tá bom? Muito obrigada. Bye, bye.